Fala aí pessoal, bom dia, compartilhando com vocês aqui mais um pouco da obra aqui do Barão de Montebello, estamos aí colocando os painéis, essa parte de ferragem que a gente vai dar uns pontos aqui ainda, para estar amarrando aqui, e estamos colocando os painéis da parte externa para alinhar eles, estou me referindo a parte externa no geral. Portanto, todos os painéis, tanto da parte ali do cintamento de dentro também, a gente está colocando na parte externa, que é o que vai ser alinhado e travado, depois a gente vai vir com o outro painel para fazer o fechamento, estou mostrando para vocês como é que ficou, essa parte aí, dificilmente eu faço obra nesse jeito aqui, porque são poucas que aparecem, duas, essa aqui como eu já tinha dito é um duplex, eu estou fazendo essa aqui e estou fazendo também uma academia lá no centro, estou fazendo uma academia lá, essa academia tem trezentos e poucos metros quadrados e a gente está também utilizando o mesmo modelo de travamento de cinta, entendeu, que a gente está usando aqui, lá, aqui, como eu já havia dito né, esse vão que eu tenho aqui, é um vão muito longo e vai ter muita parede aqui em cima, no segundo andar, então essa é a questão dessa estrutura toda aí, é uma casa assim não é tão grande né, mas ela se torna grande por ser dois pavimentos, mas o primeiro e o segundo fazendo ele por parte não é tão grande, mas ele vai ter muita parede né, muitas parede aqui no meio, então é essa questão de eu estar aí com esse cuidado todo de trabalhando com essa cinta mais fora do padrão e tudo, portanto a laje daqui vai ser toda reforçada com ferro 3 oitavo, toda ela reforçada, o rapaz já está fazendo lá para mim já, e vai estar sendo toda ela reforçada, é isso aí pessoal, peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal, compartilhem meus vídeos, dá um like e ajude o canal a continuar crescendo, aí a vista né, da área de lazer aqui do condomínio